E tamo de volta com mais Vagrant Story. Será que a gente vai zerar esse joguinho hoje? Vamos lá, vamos voltar. Tem um caminho pra gente olhar aqui que a gente não olhou da primeira vez que veio aqui. A gente foi pro outro lado, né? Como é que eu pulo pra lá, hein? Será que dá pra pular pra lá? Eu acho que dá, vamos ver. Ah, consegui. Vamos ver o que tem aqui. Opa, esse lugar é novo, não é? Eu não me lembro desse lugar aqui, eu não me lembro de ter vindo aqui. Dá pra subir, pra cá pra baixo dá pra descer. Vamos ver aqui. Vamos ver o que tem pra baixo primeiro, né? Pera aí, já tive aqui? Opa. Isso aqui é diferente, pera aí. Esse lugar aqui eu não sei onde é não. Isso aqui parece... Nossa, cara, que lugar estranho. Tá tudo torto a catedral, vamos ver. E aí, vai ter chefão. Quem tiver assistindo, se inscreve e comenta. Ok. Vamos ver o que tem aqui. Esse bicho é de raio. Vamos bufar aqui. Aeroguard. Pronto. Vamos dar degenerate nesse bicho aqui. Pra ver se ele morre. Com porrada da espadinha. E lightning bolt. Tomara que dê pouco dano. Eu vou ter que ficar procurando esses chefões perdidos, né? Vai ficar vindo esses chefões de elemento agora. Caramba, ele não apanha. Vamos lá. Heracles. Cacete. Ah, é no corpo. Ponto fraco dele. Dá pra matar. Não dá pra matar. Dá pra matar. Caramba, bicho. Maluco resistente. Deixa eu ver. Ranging Gale. Vile Scar. Provavelmente... Bufar. Dano de terra faz a gente dar mais dano aqui, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Mas vai sair, não vai? É provável que saia o buff que a gente tá. É, saiu. Caraca, eu vou apanhar. Thunderbuff nível 3. Apanhei pouco até. Agora sim. Maluco. Pura. O bom de usar a espada, né? É que ela é mais... Eu diria... Confiável do que as outras armas. As outras armas têm uma função muito específica. Vou ter que tirar... Vou ter que tirar esse... Esse risk que tá alto pra caramba. Deixa eu ver. Cadê? 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 Reagente alquímico, não. Tem que ser... Vamos usar um Vera Bowl, vai. Vai tirar 50, mas é o suficiente. Agora sim. Agora dá pra matar. Olha isso. Olha isso. Filho da mãe, cara. Vamos ver se isso aqui dá bastante dano. 90. Duvido. Acertou. Acertou, miserável. Ah, deu pouco dano na gente. Agora a gente tem que se curar pra não morrer aqui. Vamos lá. Cura. Eu usei uns itens em off. Aqueles vinhos e... Ah, cacete. Aqueles vinhos e poções que a gente catou depois de matar os bosses. Pra ganhar uns status pra não se ferrar. Pronto. Vamos lá. Break art. Vamos dar vai ao SCAR de novo. Acho que aqui... A kill, não é? Pegou, matou aqui. Morreu. Não morreu ainda. Aê, certinho. Bem na hora. Matou. Haha, morreu. Então pra cá tinha um chefão. Interessante. Esse é... Destroyer. Esse chefão vai me dar alguma coisa relacionada a uma chave, né? Tem alguma sigil escondida aqui. Elixir das Rainhas. Grimório de Thunderburst. Agora esse aqui vai desbloquear alguma... É, desbloqueou uma parada pra voar ali. Isso aí deve ser em cima, né? Provavelmente. Em algum lugar que eu não posso passar. Vou te contar. A espada é uma ótima arma. Acho que eu vou ficar com ela por um bom tempo. Aqui é o seguinte. Como que eu consigo... É... Pegar o baú. Acho que é pra cá, né? Pronto. Eu tô acostumado com os puzzles aqui. Flutter d'Armor, Flutter Globes. Olha. Deixa eu ver. Vale a pena pegar esse aqui. Vamos pegar. Vamos jogar a Brigandine fora. Joga o Basiné fora. Joga... Itens repetidos aqui. Vamos jogar a Ghost Hound. Fora. Eu agora tenho dois itens Flutter. Eu não tinha dois itens Flutter antes. Eu tenho só Leggings, né? Vamos lá. Brigandine. Flutter d'Armor. E... Qual luva? Plate. 91. 97. Essa daqui é melhor. Vamos colocar a Flutter Globes no lugar da outra aqui. Perfeito, cara. Vamos lá. Essa parte do jogo tá interessante. Um chefão atrás do outro. Eu não tô achando tão difícil. Só os puzzles que são horrorosos. Eu acho os puzzles desse jogo meio mal colocados, sabe? Eles não são tão ruins, mas eles vêm nos momentos que eles estragam a jogabilidade, né? O pacing. Eu já vim daqui. Eu vou subir agora. Eu conheço esse lugar aqui. Eu vou subir pra ver o que tem aqui em cima agora. Tem uma parada que me levaria pra cima e essa daqui que me leva pra baixo. Vamos ver. Subscribe and like the video. Não esqueçam, tá? Não esqueçam de se inscrever e curtir o vídeo. Tem uma paradinha no YouTube também de hypear o vídeo se você estiver vendo pelo celular. Gostaria que vocês testassem essas funcionalidades pra eu saber se elas funcionam. E comentem. Ah, eu hypei... Ah, caí. Ah, eu hypei o vídeo. Olha só, cara. Eu caio aqui embaixo. E comentem. Ah, eu hypei o vídeo. Apareceu aqui pra mim hypear. Essas coisas ajudam o vídeo a aparecer na frente, né? No canal dos outros. Uma antiga funcionalidade que tinha no YouTube antigamente. Antigamente no YouTube, pra quem não sabe, eu acompanho o YouTube há muito tempo, então eu sei. Você podia favoritar o vídeo do seu criador de conteúdo favorito. Aí ajudava ele a aparecer na página principal. Caramba. Pera aí, que lugar é esse aqui? Pera, não. Pra cá ainda não. Pera aí, tem coisa pra cá pro lado. Não tem? Putz, tem coisa pra cá pro lado. Pra lá também. Ah, tá. Ah, cacete. Vamos ver. Ah. Pera aí, maluco. Pra cá, aí. Pra cá. Ah, pulei. Tá, é pra ir rápido. Mas não é pra ir tão rápido. Vamos lá. Ah. Tem uma sequência correta aqui. Vamos lá. Pronto, consegui. Aê, consegui também. Caramba, foi tenso aqui. Em cima tem mais um. Mas eu ainda não tenho que pular nele. Eu vou ter que passar por aqui por baixo primeiro. Por aqui não tem o que fazer. É, tem que passar pela área toda. Vamos lá. Eu usei o Calia Cidio. E o Cidio virou pó em minhas mãos. Ok. Deve ter um chefão em secretos nesse jogo. Que eu não fui atrás. Porque eu não tô... Voltando mais, né? Mas tanto faz. Oh, mais um chefão. Só tem super chefões aqui. Caramba, bata do velho. Eu gosto desses chefões aí que passam a mão na barba. Engraçado. Tá, ele é de... Roubo? Eu vou suspeitar que ele é de fogo. Porque o corpo dele parece que tá com magma, não é? Então, vamos bufar... Water. Vamos lá. Vamos dar... Heracles em mim. Ah, deu um minso. Tá de sacanagem. Eu esqueci... Ih, é de fogo. Eu esqueci que eu tô com um escudo que reduz a chance de tomar dano de magia. Oh, ele bate toda hora. É um filha da mãe. Ô, maluco. Para com isso. Ele não apanha. Filho de uma égua. Ele já tomou degenerante? Não. Mano, como que eu não acerto esse bicho? Agora acerta. Vai, os caras, dá dano de água, né? Toma. Mas é aquilo. Acerta, mas não vale a pena. Ranging Gale tá 100%, mas não vale a pena também. Vamos segurar aqui. Esse bicho vai dar um dano forte, né, gente, cara? Eu vou correr dele. Vem pra cá. Ah, não dá pra correr dele, porque ele é mago, né? Se ele não descer dali, eu vou ter dificuldade, cara. Ah, Magic Sorcerer. Vamos ver. 80% não erra, não. Eu sei que esse escudo tá servindo pra caramba, mas... Aí, boa. Perfeito. Maluco, ele não para de castar. É um dano atrador. Ah... Agora ele apanha. Trouxa. Trouxa. Vamos lá 84 de dano Eu vou ficar castando isso, cara 84% de chance, errou Tá de brincadeira, jogo Vamos lá Ah, deve ter batido na parede, né Ah, eu acho que tá batendo na parede isso aqui Tem uma chance disso aqui Tá batendo na parede Vamos bufar aqui um Cadê? Um Magic Ward aqui Pra não tomar o próximo dano dele Vamos correr pra longe Pra ele sair dali Esse nojento Vamos usar o itemzinho de cura aqui Ahn Pronto Diminui o Risk E buff aqui Enche a vida de nós aqui Pronto Vem, nojento, burro, safado Vai, casta aí Vai apanhar agora Já era Eu não sei se é uma boa Se depender desse Vulcan Lens Porque Eu vou acumulando Risk E eu não consigo bater Acho que é melhor Tomar ela e me curar depois, né 89, toma Já, já ele morre, cara Deixa eu me curar Cura Cura, 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 cura Ahn Body Morreu Morreu Olha lá Parece que ele esvazia Igual um balão, né Mas Não Esse vai me dar o que, hein O que você vai me dar Qual item? Palm Seed Elixir das Rainhas E Grimora de Gaia Eu não já tenho Gaia Strike Ajuda, Ashley Merlose Onde está você? Lá em cima Caramba Doido Eu tenho que subir Agora é pra cima Não tem mais pra onde ir Hardin O que aconteceu? Nós estávamos esperando por você, Sidney Eu vou cuidar disso Sem desculpa, Sidney Não pelo homem que você enganou Não para o homem que você enganou Todos esses anos É verdade, Sidney Essa tatuagem é a chave Perdoe-me, Hardin Porque Depois de todos os nossos esforços Ele enganou você Como um peão E agora ele te joga fora O que é isso? Há uma fantasma? Precisar Você precisa dela para os rituais Por quê? Me responda, Sidney O que é essa alma fantasma? Ou você vai morrer? Caramba Você realmente quer se tornar um mártir? Para a sua religião tola? Não para a religião, Sidney Revolução Um vento novo Vai soprar A doença Para longe da terra Porque nosso Nosso reino está doente Está suporando com Pragas e vermes Fenecendo Fenecendo com mercadores É necessário medo Para fazer justiça Essa é uma regra Que não valoriza A vida humana O mundo não quer um salvador Esses malditos Levando uma vida de miséria Não precisam de salvação O galho podre Precisa ser queimado Um tirano Sempre morre sozinho Guildstern Cercado por Línguas prateadas E sanguessugas Ele está sempre sozinho Ele planta tristeza E colhe morte Você é um líder também Você não sonha Com o que poderia ser? Nos meus sonhos Eu vejo Um mal E a mão de um tirano Que vai estrangular o mundo E ele é o único cego Em toda essa tolice Essa farsa acabou Eu terei minha resposta E se eu disser não? Eu conseguirei minha retribuição Através da sua carne Igual o seu peão ali Se a alma Não for verdadeira Ou rápida Não for verdadeira Irresoluta O ritual Não significa nada Ele vai levar Tudo ao desastre Sidney Quem é essa mulher? Ah, aquela mulher do começo Hardin Vamos ir embora daqui Espere Você pensou em ajudar o duque Seu pai Caramba O Sidney salvou geral Eita Mas o Sidney Não é imortal? Talvez eu não possa matá-lo Você é imortal Mas Eu terei seu sangue Como meu troféu Cacete Cacete, cara Cacete, cacete, cacete 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 É pra descer É pra descer tudo É pra descer tudo, né Agora é pra descer tudo Cacete 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 Para de ficar voltando toda hora Você não vai zoar Aí, consegui Consegui pular também Bom, salvei aqui Aqui em cima é outro lugar, né Vai passar um negócio aqui É outro lugar Então nem vou perder meu tempo Vamos descer Desce tudo agora Agora é pra descer geral Ó, 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 ó Ó, ó, ó Aí, desce tudo Desce tudinho Cara, essa história Essa história tá ficando cada vez mais legal, né O Sidney é um Ele ainda é o vilão Ele causou muita Muita desgraça Trazendo os monstros pro mundo, né Mas a história tá boa Tá boa, tá boa Vamos lá Agora é o seguinte, né Mapa Onde é que eu uso o sigilo que eu ganhei? Hã? O jogo provavelmente vai me mandar usar Em alguma sala do começo, né É sempre assim Vamos lá Deixa eu ver Pra cá Para a grande catedral É, é pra cá pro Não é pra lá Pra aquela sala, não É pra cá pro começo Aí, agora sim Hã? Eu já estive aqui Hã? Eu acho que é pra subir aqui Eu já subi aqui Mas eu acho que tem uma porta aqui Pra gente entrar Hã? Hã? Um lugar aqui Que vai pedir pra eu usar Acacia sigil É The Great Cathedral L3 Que eu tenho que Deixa eu ver aqui Eu não tenho Acacia sigil Eu tenho uma parada Que abre uma porta Em L3 Eu acho Ah, tem que usar O elixir das rainhas Aqui, né Vamos ver HP mais 3 Vamos lá Hã? Acacia sigil Eu tenho certeza Que eu não tenho ela Mas o sigil Que eu tenho Ele serve pra abrir Um lugar É o Palmecídio Catedral L2 Onde que é o L2 aqui? Ô carai O L2 é onde? Aqui L1 Pera aí Aqui o L2 Mas não é aqui Vamos voltar Aqui eu já estive aqui Não é aqui Volta Desce Aqui é a saída Da catedral Não é? Deixa eu ver Ah, Unlockable Laurel Cidil Como que eu chego aqui, hein? The Great Cathedral B1 Como que eu chego Ali do outro lado? The Poison Chapel Em jogo Jogo Troll Como que eu chego Do outro lado ali? Eu acho que é por aqui Por baixo Vamos ver aqui Oh carai Ai Eu tenho que olhar O lugar que me faz chegar Do outro lado aqui Porque Eu vou pro L1 aqui Beleza Eu acho que é pra cá Tem quase certeza Vamos ver Posso estar completamente errado Mas A chance de ser por aqui É grande Vamos lá É nessa escadinha aqui Se eu não me engano Tem um lugar aqui Vamos ver É aqui mesmo Caramba Lembrei Minha memória Ajudou um pouquinho Aqui dentro dessa sala É Essa parada Não tava funcionando Antes Agora tá Vamos lá Let's go Let's go Vamos pra cá Não é Vamos lá Vai ter Ah lá O Cidio virou pó Igual os outros Eu pensei em usar mais escudo Porque ele dá uma defesa adicional Eita Porra Divine Breath Ai Bafo divino Nossa Dragão Tirou todo o meu MP Obrigado Gostei de conhecer Ah Deixa eu ver Dragão desgraçado Cara Vamos lá Recuperar todo o MP Todo o nosso ministério público Vamos usar outra arma aqui Esse dragão é fudido Eu acho que é Piercing Weapon Ou eu uso a arma de duas mãos Deixa eu ver Dragão Mais quatro O que que dá mais dano em dragão A lança dá bastante Porque ela é terra Esse dragão Ele é de luz Nojento Vamos utilizar Vamos utilizar a lança mesmo Por que que ela é blunt Como assim Ó Edge Edge É Nossa Que estranho Que estranho Ela é blunt Ela deveria ser piercing Que merda Ah Deixa eu ver Vamos trocar o colar Para um colar de matador De dragão Tira o lion head E coloca o dragon head É a única coisa que vai fazer diferença Aqui eu acho Vamos bufar tudinho aqui Ele é de luz Então não tem como bufar evil No personagem né Então não adianta Equipamento Bufa Vamos lá Sorcerer Degenerate Nem funciona Vamos bufar a eraclis Vamos lá Na cabeça Olha só Que dragão forte do cacete 50% antes de acertar É foda Olha que desgraçado Cara Não vai ser fácil acertar Esse dragão Não É um dragão Eu nunca encontrei um dragão Desse Acho que é o último Dos dragões né Ou falta um Das trevas Acho que falta um Das trevas né Esse é Esse é light Falta o dragão Das trevas Olha Vamos arruination Na cabeça dele aqui Tomara que acerte Acertou Miserável Acertou Miserável Vamos lá 42% Ruination Errou Vamos usar magic Melhor coisa que a gente faz Foda de lutar Com esses dragões É que eles dão dano absurdo E aí a gente Fica A merced RNG De acertar o bicho né Vamos lá Ele vai dar uma rabada Na gente Ruination Toma 74% Vamos lá Magic Xamã Até agora Nesse vídeo Só o bicho gordão Tava difícil né Aqui tá tranquilo Errei Aê Vamos lá Maluco Tu vai apanhar Cara Que dragão Nojeto Não dá pra acertar O dragão Vamos lá Break Yard Ruination Na fuça 40% É muito pouco A chance de acertar Aê Morreu Não Será que dá pra dar tarnish Nesse dragão aqui Não Ele não tem armadura né Ele não possui armadura Pra poder prejudicar A armadura dele Degenerate não funciona Porque é magia das trevas né Negócio de magia das trevas Não funciona em coisa Dragão de luz No caso Vamos lá 74% Bone 76% Toma Deu uma mordida fraca Ele é fraco Esse dragão Comparado com Aquilo que a gente já enfrentou No começo do jogo Ele é fraco No começo do jogo Eu não tinha arma nenhuma Eu só enfrentei Bicho Do demônio Toma Ele não morre Porque ele deve ter muita vida Mas cacete Vamos lá Cura Que isso cara Tá de sacanagem Eu aceitei todo o combo Mas não Não deu dano No desgraçado Deu minho de novo Porra 25% Ele não acerta Tem que ser na cabeça Velho Minho de novo Tá acertando Tá acertando Maluco Morreu Acácia Sígio Conseguimos O sígio Não é mais aqui Já podemos Ir embora Daqui Vamos lá Caramba Velho Vamos acabar Aqui com o negócio Que pronto O risk Vamos voltar A usar Escudo E as paradas Eu odeio ter que trocar De arma Tá Eu fiz a build Bonitinha Pra usar a arma Eu não quero ter que trocar Ficar trocando De arma Quero usar Minha espada De luz Vamos lá Cacerola Esse cacerola É o melhor escudinho Que a gente já achou Melhor que aquele Escudo grandão Vamos lá E o que que dá pra fazer Aqui em cima O que que tem aqui O que que tem isso aqui O que que existe isso aqui Deve ser algum puzzle secreto Né Deve ser alguma coisa secreta Que eu não descobri ainda Vamos lá Agora é só voltar Pro L2 Caramba Agora eu tô confuso Qual que é o lugar Que tem a A A porta Que a gente não abriu ainda Deixa eu vir aqui Não é aqui embaixo A caça é L2 Beleza Vamos só subir então Tranquilão Tranquilo Bolado É pra cá mesmo Memo Memo Pra cá mesmo Meu Nós é L2 Meu Eu poderia cortar o vídeo E poupar vocês De ouvir a minha voz Horrorosa Mas eu prefiro Que vocês sejam Torturados Junto comigo Esse é o L1 O L2 É Será que vir pra cá Me ajuda a chegar mais rápido Acho que não né Acho que aqui Não tem nada a ver Vamos ver se aqui Aqui chega lá mais rápido É Aqui chega lá mais rápido Eu só não sei se é mais fácil Vim pela frente aqui Vim por esse lado E ir pelo outro Agora eu tô em dúvida Acho que por aqui É mais fácil Vamos lá Por aqui É Por aqui É mais fácil Oh carai Lugar errado aqui Vim pro lugar errado É pra cá Vamos lá Ah lá Virou pó Ah Tá Ah Tem algum puzzle Aqui pra fazer Vamos entender O contexto Desse puzzle Aqui Ah Tá bom Tá 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 bom Tá bom Tá Acho que eu entendi Esse puzzle aqui já Ah Vamos lá Oh carai Aí Pra cá Oh desgraça Ô nojento Fica parado Aí Aí Pronto Ah Pra cá Agora é o seguinte Ah Já sei Vai pra cá Ah não Não era aqui não Não era aqui não Cara Eu Porra Eu sou o rei do puzzle Como é que eu Pude dar um mole Desse O negócio é o seguinte Dá pra vir pra cá Correndo Será que não dá pra vir pra cá Correndo Ignorar essa merda Deixa eu ver Não dá Não dá O certo é tacar Eu Eu vou voltar Vou voltar Tomara que essa porra Não seja complicado Igual o outro Só pra atrasar Eu tinha reclamado Disso ainda agora O puzzle é colocado Pra atrasar É muito Muito chato Isso Salva aqui É o seguinte Eu acho que eu fiz O correto Aqui Eu acho que eu fiz O correto Ao empurrar A caixa Pra cá Vamos tentar A mesma abordagem Porra Tá parado Aí Quando uma caixa Cai de uma direção Pra outra Ela não é empurrada Até o infinito E além Ela cai em cima Do objeto Que tá embaixo Exatamente Ah não Pera aí Volta Volta cara Aí Vamos fazer o seguinte Pra cá Deixa eu testar Um negócio aqui Primeiro Ela é empurrada Até o infinito Aqui Aí é foda Vamos ver aqui Pra cá Não dá Não dá pra fazer O que eu quero Ah Deixa eu ver Não dá Não vai dar Pra fazer O que eu quero É pra colocar Uma caixa Aqui Caramba Esse puzzle Não é fácil Vamos ver Esse não é fácil Esse aqui É difícil Olha só Encontramos um puzzle Difícil aqui Deixa eu ver Ó Empurra esse aqui Pra cá Talvez seja Não Talvez seja Mais fácil Do que eu tô pensando Pra cá Pra cá Pra cá Deixa eu pensar Aqui Dá pra pular Daqui É impossível Né Aqui É impossível O certo é Eu acho que ele tem Que vir Pra cá Porque aqui Tem barreiras Pra pular Pular Se empurrar Pra cá Fica preso Aqui agarrou Mas Se eu quebrar Aqui Quebrou Ó Ó Ó Ó Ó Cacete Caraca Caraca cara Eu tô aqui Um tempo Tem um tempo Existem puzzles Que eu não sei Se é o meu cérebro Ou é o jogo Que coloca Em um momento Onde o pacing Dele é atrasado O jogo Ele tá num ritmo Aí ele coloca um puzzle Na sua cara E ele estraga Esse ritmo E aí você se desconcentra Aconteceu isso agora Eu fui atrasado Pelo puzzle O que é isso Mais um chefão É um fantasma Que faz o que Meteoro Ai meu Deus do céu Beleza Deu pouco dano Deu mise Inclusive Ok Ele é fraco Ele parece Que é evil Como ele é fantasma Eu vou bufar Só os buffs Normais Daqui Vamos tacar Degenerate No desgraçado Vamos bufar Os equipamentos Aqui Prostar Pronto Filho da puta Cara Gastou Câncer Velho Ah Deu mise Foi me tirar Câncer Deu mise Pronto Cura Curse Eu vou Buffar De novo Se ele tirar De novo Eu vou fazer Com Curse Mesmo a luta Pronto Vamos lá Porrada De lá Filha da puta Beleza Eu vou fazer Com a força Reduzida Mesmo Tem problema Não Caramba Quantidade de Quantidade de Hit Que ele defendeu É um Nojento Eu tenho que limpar Esse risco Aqui Agora é a boa Hora Para buffar E Atacar O desgraçado Vamos Buffar Putz O foda Que se eu E se eu Buffar Era Não Não Tira Porque eu Estou com Curse Tem que Tirar Curse Primeiro Para depois Buffar Isso é Chato É capaz De eu Defender Meu próprio Feitiço Beleza Obrigado Aí Obrigado Aí Jogo Foda caramba tu tenta curar olha isso eu acho que eu acho que deu agora né eu consegui tirar uma corra e agora vai porrada agora vai maluco qual é a área que tem mais chance filho de uma égua meteoro nível 3 o marinho de crítico 30 30 30 30 30 24 26 meu amigo vamos usar um item de cura aqui acolite nos tru tá de sacanagem comigo ae morreu cara recarregou mp isso acontece quando ele tá morrendo né quando ele tenta dar aquele dano final na gente vamos tirar os 50 de risco aqui oitenta e oito vai os carros toma noventa agora ele morre agora já é por um segundo eu achei que ele fosse me tacar alguma coisa e fosse me ferrar aqui mas ele foi tão fraco quanto os outros em algumas em algumas paradas né é um de str grimório do meteoro elixir dos dragões ativou alguma coisa ali é aqui nessa sala é aqui nessa sala beleza cara a gente tá encontrando uns bichos que se a gente brincar muito a gente tá ferrado e aquele câncer que ele me deu ali atrapalhou e se eu encontrar um bicho que me dessa eles eu tô ferrado eu vou morrer vai descer ou não sei que aí vai ter bicho que vai dar silence eu já tenho que tá preparado para isso vai ah é para subir o negócio sobe infinito vamos ver o negócio sobe infinito eu acho vamos salvar aqui ô carai quase que eu caí ô desgraça o que tem para cá não tem nenhum baú não tô morrendo de sede será que eu vou zerar esse jogo aqui nesse vídeo para poder beber minha água ah aqui a parte de cima é aqui aquela parte lá olha que legal eu já fiz essa parte aqui fiz por baixo aqui né os negócios maluco ali salva de novo eita tem até cinemática maluco teve até cinemática a da porta abrindo eu pensei que ia ter um chefão aqui na minha cara não tem não o o esse parece ser o último círculo de magia vamos salvar aqui já se benze aqui em nome de em nome de deus já se benze aqui em nome de deus vai memory card vai vamos lá vamos lá oitenta por cento do jogo já tá aqui cara esse é o último círculo não tem mais o que fazer vamos subir será que é o final o é alguém gritando o o é o o o o o O Sidney Todo destruído O que é isso? Você chegou tarde, Risk Breaker Aonde está Berlose? O que aconteceu com Um calo Merlose? Não se preocupe Eu mandei ela para um lugar seguro Ela vai escapar Sem nenhum ferimento O que aconteceu aqui? Olhe e você saberá Eu queria ajudar o papai Essa cidade é a única esperança dele Você pode ver Eu queria ajudar o papai Assim como ele me ajudou Quando eu nasci Ele queria a cidade destruída Mesmo que significasse Mesmo que significasse a própria morte dele Então ele me implorou Não deixe que eles usem o poder Pare ele Pare Guildenstern Aqueles que buscam as trevas Não podem controlar as trevas Você precisa pará-lo Macho Antes que as trevas Suguem A alma dele inteira Onde ele está Onde ele está? Ashley Eu Eu sei O que? Sabe o que? O que? O que? O que? Ele... Perdoe-me Samanta Eu preciso da sua alma Nossa causa precisa de um mártir Você Sua causa Não tem lugar para mim Em nossos sonhos Eu te amo Samanta Assim como Deus É minha testemunha Eu também Uma vez Eu acho Caralho Morreu Ei Caralho O cara usou a alma Da mulher dele Povarde Caramba Agora Guilda's turn Venha Risk Breaker Sua morte Será meu renascimento Venha Ajude a celebrar Minha ascensão Ai caralho Eu vou apanhar O que eu posso usar nele aqui? Ó Isso aqui não dá dano Isso aqui não dá Ah Um Beleza Ele parece Que ele toma dano É Parece que ele é evil né Se ele é evil Ele deve tomar dano de luz Stan Cloud Filho da mãe Paralisia Tá Vamos continuar buffando aqui Depois a gente tira a paralisia Buffa Degenerate Isso não tem como Droga Prostasia Tem como Beleza Vamos tirar a paralisia É um safado né Yggdrasil tears No more tears Quem gosta do Void Do Void não Do Ozzy Osbourne Comenta aí Toma Toma Grandingale 28 Quilescar 29 Vai tomar 30 30 30 Este Me despelou Eu roubei o MP Safado Safado Vou ter que buffar tudo de novo Olha aí Que safado Que safado Tem que buffar Depois da Magic Magic Ward Pra não perder o buff É um nojeito mesmo Vamos lá Vamos buffar Heracles Dispel Ah filha da Mano Tá de sacanagem Comigo né Ah vai ficar usando Isso toda hora Agora É o cara Usa toda hora Dispel Ah lá Nem dá dano Vai os car Nem o Rangingale Não dá dano Cara Que babaquice Deixa eu ver Vamos usar o Elixir dos Dragões Aqui Só porque é a única coisa Que sempre Vai funcionar 100% Pronto Mais 4 de agilidade Vamos tentar De novo Aqui né Filho do Maega Deixa eu ver Spirit Surgeon 8 Drain Mind Dá pra roubar MP do lado Nem funciona Se eu não conseguir Usar as coisas Mesmo Vamos lá Buffa Força Talvez eu não preciso Buffar tudo Vamos lá Break Art Dá pra buffar Um só E dar Vile Scar Só não dá dano Né Dispel Ah é um babaca É um babaca Isso aqui Isso aqui é coisa de babaca Tá Quem desenvolveu Essa luta É um babaca Não faz sentido Isso aqui Um negócio desse Isso aqui Não faz sentido Tá Ó Ó Zero Um Ridículo isso Isso não faz sentido Eu não sei o que fazer aqui Dá pra dar silence No filha da puta Pra eu ver Isso é coisa de filha da puta Isso ó Fora do range Stun Ah que babaca Dá debuff Silencia Silencia não né Tira os negócio Da gente Ó ele corre Ó ele deu tarnish Meus equipamentos Vão tudo pro caralho Agora Olha isso Beleza Tá bom Continua aí Ele só vai correr Tenho certeza Ele vai ficar correndo Vai ficar correndo E vai ficar de palhaçada Aqui Não é? Tá bom Deixa eu ver Olha Vamos tacar Grimori Não funciona Nem Grimori Deixa eu ver Se o Prostasia Funciona aqui Pra bater Nem acerta Nem acerta Prostasia Nem acerta Nem dá pra acertar Com Prostasia Talvez essa arma Seja uma merda Mas ela é a única Que dá dano de luz Nele Deixa eu ver Dispel Ah cara Eu tô Na moral Na moral Vou dizer que Passa a arma aqui Porque ela não dá dano Ele fica dando Dispel Então que se foda Vamos vir aqui Item Vamos ver Vamos vir aqui Na moral Babaca Babaca Você é coisa de babaca Deixa eu ver O machado Dá mais dano Em quem é evil Não é? Então vamos lá Ó Não acerta Cara Não acerta não Esse merda Cara O que eu faço aqui? Bear Olha Bear Claw Vamos lá Cabeça Se eu machucar a cabeça Ele não casta magia Eu acho Vamos lá Filho da mãe Eu já não posso castar É um nojento Não é? Caralho Vamos lá Eu vou ficar caçando Eu vou ficar caçando Bear Claw nele Na cabeça dele Pra ver se eu consigo causar Algum estrago nele Mesmo que ele fique castando Só coisa boba em mim Se eu machucar a cabeça Ele não casta magia Eu acho Vai tomar Vai tomar Toma Toma Essa eficácia de equipamento É um sapato É um sapato esse cara Ele vai dar Dispel em mim Eu vou Buffar o Prostasia Pra conterar o Tarnish E ele vai continuar tomando Ele vai continuar tomando O Bear Claw na cara E vai tomar mais dano agora Babaca Trouxa Maldinha Toma Vai tomar mais um Filho de uma erva Se ele não me matar Eu tenho que me curar agora Toma Agora eu vou vir aqui Com 154 de vida Eu não posso dar mole Vamos pegar o Acolite Nostrum Pra recuperar 100 e 100 Nossa Olha lá Stan Claw Um babaca Excelente O que isso faz? Ah Deu mesmo Não devolveu pra ele não Vamos vir aqui E hidrácio Tears Vamos lá Vai tomar Bear Claw na cara Caramba Ele dá um dano bom Ele dá 75 de dano Ele é forte pra caralho Não posso dar mole aqui não Acho que não tem mais nada aqui Deixa eu ver Cure Potion Beleza Será que eu consigo dar um combo Que dá dano aqui Ele vai correr Eu vou atrás dele Mas eu vou ficar usando Bear Claw Se eu tentar usar combo Normal Eu tô ferrado aqui Eu vou me ferrar aqui Tem que ser na cabeça aqui Toma Será que isso aqui Heracles Vai ajudar agora? Nossa 62 Vai tomar Agora é o momento De tomar cuidado Que ele vai matar a gente Se ele virar Morreu Conseguimos? Esqueça daquilo que te causa dor Você não pode recuperar aquilo que você perdeu para o tempo Deixe ir Só há um arrependimento aqui Que diferença faz? Se você perdeu sua esposa e criança Ou matou uma família inocente Você não pode trazê-lo de volta Suas mãos estão sujas com sangue Verdade ou mentira Seus pecados são eternos Liberte-se do passado Olhe para o futuro Junte-se a nós, Ashley Venha pra casa Não há crescimento sem nascimento Sem um pé no passado Não podemos andar diante para o futuro Saia daqui Trevas Caralho Exorcisou, mano As trevas Papá Perdoe-me, Marco Você deve ter ficado sozinho Não Eu sou bravo Eu sou bravo Igual papai Tia Bem-vindo de volta, Ashley Então eles realmente eram a família dele Você fez tudo o que pôde por nós O tempo era curto Mas eu sabia que a felicidade estava com você Você me deu Uma vida boa Digna de ser amada Não chore, papai Tá vendo? Eu não tô chorando Tá vendo? Mas Isso Não seja guiado Pelas palavras dos outros Acredite no seu coração Eu te amo Ashley Ele matou ou não matou a família dele? Volte para casa, agente Riot Sua história não acabou ainda Acabou? Nossa O que é isso? O maluco lá me chegou O que é isso? Eu tenho que me curar Vamos segurar aqui na luta Porque eu não sei Se eu vou conseguir Bearclaw não pega Vamos bufar aqui uma magia Que evita o próximo negócio Dessa porra vai tacar magia Eu tenho certeza Vamos lá Daniel Palatino Conjurou o Magic Lord Tarnished Ah lá Tentou me trollar Se fodeu Vamos lá Nossa Não acerta Ele é evil E eu não acerto Ó Vem aqui Ah Nossa Nenhuma Olha só Cara Nenhuma Parada certa Vou ter que ficar castando Isso aqui É pouquíssimo dano Isso aqui Como ele é evil Eu acho que tem que ser a espada Não é? Vamos ver aqui Agora eu vou ter que trocar De verdade Vamos lá Vou pular um Dick Vamos lá Bota o escudo decente aqui Vou ter que castar tudo de novo agora Vem cá filha da puta Vai indo aonde? Onde você vai? Mano Ele fica Ele fica se mexendo Vamos buffar Magic Watch De novo Cadê ele? Desgraçado Não apanha Cara Não apanha Vão Vem aqui Eu não posso usar nada aqui Porque eu tô com Um negócio de Caralho Não apanha Velho Caralho Não faz diferença nenhuma Vão ver aqui em itens Equipamento Lionhead Tem que ser dano De luz E tem que dar dano em Tem que dar dano em trevas Deixa eu ver Caraca É o Agrius Balm Eu acho É o único que faz diferença aqui E nem dá dano Caramba Se for o que eu tô pensando Galera O Risk tem que tá alto Pra dar dano nele Se for o que eu tô pensando Eu vou ter dificuldade Com esse bicho aqui Se for o que eu tô pensando Vou ter que trocar de arma de novo Nenhuma dessas armas Tá funcionando contra ele Será Que Uma Frost Maiden Dá dano nele Uma Blunt Weapon Eu só tenho arma cortante Talvez uma Blunt Weapon Ter dano nele Não Nem isso Sequer isso dá dano Cara Ah lá Tá de sacanade Comigo né Psycho Train Vai treinar Meu Intelecto Agora Eu tô com o Magic Ward Otário Vamos ver se eu consigo usar aqui Essa arma aqui Vamos dar Heracles Acho que não vai dar não Ó Degenerate Não funciona Aí é foda hein Aí é complicado Lutar contra um bicho Desse né Nada funciona No bicho Cara Ah começou A palhaçada Julgamento Eu vou morrer aqui 70 70 Tanto de dano Que deu Nada acerta o bicho É brincadeira Cara Vamos vir aqui Nenhuma arma Não acerta ele Cara Isso é Isso é impressionante É É É impressionante Cara Eu não sei o que fazer aqui Que filho de uma égua Cara Vamos vir aqui Ele fica voando ainda Não dá pra acertar o cara Magic Ward Nenhuma arma Nenhuma arma Presta Não vai Nada disso aqui funciona Nada funciona Deixa eu ver Deixa eu ver Dano elemental Será que lift funciona Deixa eu ver Ô filha da puta Não Um segundo Um segundo Pra buffar O que ele faz Ah Thunderbolt Ah Ele tem dano De raio É foda Fica parado Aí Não Então Nada de dano De lift Deixa eu ver Fogo Nada de fogo Nada de dano Elemental Também Deixa eu ver Nenhum dano Vai ser o dano Que dá dano Já tô até vendo Ele não vai ser Vulnerável a nada Vou ficar aqui Ele vem pra cá Ele não vem pra cá Ô filha da puta Não vem pra cá Vamos lá Prostase Ah Saiu Saiu Dano De terra Ele vem pra cá Ó Ele vem pra cá Ele vem pra cá Cabeça Rapaz Esse bicho Não vai morrer Degenerate Aí é foda Irmão Aí você tem Que se decidir Irmão Esse jogo Me fodeu De acordo Agora Obrigado Aí jogo Vamos lá Colate Nos cruz Cacete Velho Ah jogo Esse jogo É brincadeira Vamos lá Não tem o que fazer Cara Nada acerta Ele doido O outro De lá de cima Tomava dano Esse aqui não Vamos ver Vamos ver se a lança Pega nele Talvez a lança Acerte o filho da puta Vamos ver Se a lança Acertar Né Vamos lá Não Nem isso Cara Esse bicho Morre pro que Cara O que que Acerta ele Cara Nada Acerta ele Eu acerto Uns ataques Aqui Mas eu sei Que não vai matar Deixa eu ver Ah lá Não adianta Isso aqui é zero Tinha Analyze É zero Cacete Vamos lá Prostasia Três Olha lá Nossa Tem menos chance De acertar o filho da puta Do que qualquer outra coisa Cara Sete por cento Do site wind Dá Agora o ruination Tá dando Olha só Temos um padrão Aqui Temos uma chance Aqui de matá-lo Temos uma chance De matá-lo Aqui Beleza Vamos ver aqui Com o Vera Boob Temos uma chance De matá-lo Filho de uma puta Vamos lá Temos que usar Aqui o Magic Ward Aqui Ah Deixa eu ver Ruination Ruination Pega Não vai matar Mas pega Miss Pegou porra Não Thunderbolt Eu vou estar imune Nessa merda Vai Pode usar Taca Thunderbolt Na gente Aí Otário Olha Cara Só queria Te acertar Cara Como é que eu faço Pra te acertar É de mana Agora Tem semana Se eu bater Eu vou começar A perder vida Aí é foda Vamos lá Eu preciso Eu preciso Bufar Agora Ele vai Ele vai andar É um desgraçado Vamos lá Não acerta Ah Cara Tem que Bufar Pra acertar E se eu der Outras skills Tipo Cycle Drain Desgraçado Não dá Zero Puta merda Tarnish Zero Silence É óbvio Que não funciona Se eu desse Silence No cara É óbvio Que ia ser Roubado Vamos lá Break Yard Combination Ah cara Olha Vai na cabeça Aqui De seis Em seis Ah miss Não vai nem Filho da puta Toma Tá Vai se fuder Não dá não Cara Na moral Deixa eu ver Aqui no setup Não dá nem Pra fazer Uma arma nova Aqui Deixa eu ver Outra arma Então Porque essa Essa daqui Já era Talvez Essa espada De duas mãos Funcione Não sei Essa aqui Já era Cara Porto vivo Evil Tanto Vamos tentar Com a espada De duas mãos A matador Talvez Funcione Aquele negócio Eu tenho Zero fé Mas talvez Funcione Se ele é da puta Indo pra um lado Pro outro Isso me deixa Muito puto Cara Julgamento Aí Vou morrer Não tem range Beleza Não tem range Pra acertar o cara Não funciona Não funciona Nenhum skill Funciona nele Não tem range Pra acertar Aí é maneiro Aí é legal Vamos ver aqui Não tem xerós Cola site Não dá Suas Pode Segan Quando An Faça Vamos Para O que é isso, cara? Ácido Olha isso, velho Eu não acerto Ele usa umas magias zoadas Que não mata Olha isso, velho Nada acredito, cara Não tem como matar esse filha da puta, não, cara Impossível, velho Vamos trocar de arma de novo Vamos colocar... A espada do começo Vamos colocar o escudo Será que eu não vou matar esse filha da puta, não? Vamos ver Break art Ranging girl A chance de acertar é alta O problema é o dano Acho que eu vou ter que ficar batendo nele com dano mínimo, né? Obrigado, jogo Assim, obrigado 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 por me fazer errar as coisas A gema que era pra me ajudar Tá me fudendo Tá ligado? Apocalipse Outro skill Com outro nome Miss Miss Ah Deu miss Não pega Mas não dá dano, cara Não tem range pra pegar o cara Acabou o buff Gravidade Que isso, velho Olha lá Eu tenho mó chance de acertar Complicado isso, cara A espada é a melhor arma que a gente pode usar aqui Ela tem um desempenho pífio Mas ela é a melhor Vamos diminuir o risk aqui Deixa eu ver Mana pool Melhor coisa que a gente pode fazer aqui Porra Degenerar Ah, é um filha da puta Não é possível Tem que puxar força de novo agora Vamos lá Vamos bufatar a gente agora É Prostase agora Vamos lá Desce Ah Todos os buffs vão acabar Eu não vou conseguir acertar ele Não vou acertar ele a tempo Vamos lá Magic Ward Vamos lá Tem que ser com Sério isso? Tem que ser com o risk alto Ah O que é? Ah, puta, cara. Vamos lá. Ele vai atacar alguma merda em mim agora. Vai dar um dano no cacete. Julgamento. Ah, menos mal, né? Oh, que? Morreu? Nossa. Trocou de fase. Eu vou morrer aqui. Eu vou morrer. Caralho. Olha o dano disso, cara. Como é que você sobrevive a isso? Como é que você sobrevive a isso, galera? Vocês viram o dano que ele deu em mim? Eu acho que... Para de equipar a arma errada, filho da puta. Vamos lá. Vamos lá. Clon Dick. Eu acho que eu tenho que, naquele momento ali que ele usa aquilo, já castar uma... Uma Magic Ward ali para não morrer. Caralho. O bicho me triturou ali, velho. Vamos lá. Degenerate é um babaca. Já avisando que ele é um babaca. Puta merda. Não acerta de jeito nenhum. No que tu tomou degenerate, se tu não acerta que ele tem nenhum. Vamos lá. Vamos vir aqui em Sorcerer. Vamos tentar castar o Prostasia. Ah, já era. Já era. Pegou, não. Agora já era. Para castar algo na gente. Judgment. Pronto. Casta essa merda aí. Vamos lá. Vai, vai, casta. Não acerta o corpo do filha da puta de jeito nenhum, cara. Pior bicho já enfrentado na história do jogo, já. Uma ego. Ah! Deu milho, filha da puta. Se fudeu. Se eu dou milho, você também dá, nojento. Ah, não acerta, cara. Tá voando, cara. Não tem como acertar ele. Deixa eu tirar a Lionhead e colocar o negócio aqui. Ah, vai de novo. Ah, vai de novo. Fazer de novo. Ah, é, apocalipse. Ah, vai de novo. Parece que mudou. É o RNG essa merda? Ah, fugiu de novo. Ah. Miss. Ah, obrigado, jogo. Ah, obrigado. Vamos lá. Força foi. Agora o resto dos buffs não vai, né? Eu vou ter que tomar a magia dele na cara pra poder usar as coisas. Ah, deixa eu ver. Vamos usar o Mana Proction aqui. E vamos utilizar a merda do Prostasia. Ele vai tirar tudo isso aqui. Tenho certeza que ele vai tirar tudo isso aqui. A gente só não vai conseguir acertar o filha da puta. Ó, ele tá muito longe. Não dá pra pegar ele. Meu amigo. Que merda. Tá, tamo do lado dele. Ele castou essa merda na gente. Vamos lá. Agora vai, agora vai. Agora vai. Nossa. Não, não. Vai embora, não. Vai. Não vai dar dano nenhum isso aqui. Vamos bufar. Prostasia de novo. Deixei o gerente, cara. Não. Deu miss. Ah, se fodeu. Vamos lá, vamos lá. Vai embora não, filha da puta. Passou de base. Vou ter que usar o buff agora. Salvo aqui. Eu tenho pouquíssimo tempo. Vamos lá. Magic. Magic Ward. Pronto. Agora eu vou vir aqui e item. Vamos limpar essa merda aqui. Pronto. Vai, casta. Pecado de sangue, filha da puta. Vai. Não sei nem o que eu posso fazer. Ah, olha. Ah, o Magic Ward não deixa imune, mas... Caraca. Caraca. O M... Ih. Pegou mesmo assim. Engraçado. Só não deu dano. A habilidade pegou. Só não deu dano na gente. Vamos lá. Caraca, cara. Estranho agora, né? Mas beleza. Heracles. Porradaria. Vamos lá. Porra. Ah. Eu errei. Cara, a habilidade deu pouco dano em mim. Tem uma impressão minha. Será que o Magic Ward fez ela dar menos dano? Pode estar pra trás em mim, que eu não tô nele. Taca essa merda aí de homens. Otário. Ah, foi embora. Filho da puta. Vamos lá. Ah, mano. Você é um desgraçado, cara. Você é um desgraçado nojento, cara. Vai castar outra merda em mim agora. Vamos buffar de novo força. Ele tem chance dele buffar degenerate, mas vamos rebuffar. Mesmo assim, pra não ter problema. Pra não ter erro. Buffa a Prostasia. Vem desgraçado. Degener. Eu sabia que ele ia fazer isso. Sabia que ele ia usar essa merda em mim. Agora, vamos lá. Não. Não. Aê. Me dá uma travada de merda aqui. Aê, vamos lá. Peito no corpo. Ah, só tem como bater... Na cara. Ah, vai te... Ah, cara. Olha o que ele fica fazendo. Olha o que ele fica fazendo. Vou ter que buffar de novo aqui. Buffa. Ah... Ah. 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 Vai ter que ser assim essa merda de luta, né? Ah, de novo. Ele vai pra lá de novo. Beleza. Usa a gravidade aí. Vai. Não. Dá pra bater mais. Já era Já era, já era Que merda Eu errei o último ataque ali E deu merda Vamos vir aqui, Vera Poncho, limpa todo o Riz Eu tenho que ter Prostase ativo aqui Pra acertar esse desgraçado aqui Não tão ferrado Se eu usar Não vou usar nada aqui Vamos ver Obrigado Você me deu um presente agora, amiga O que você castou Esse aqui, eu não preciso castar outra coisa Ah Ele foi voando pra longe Não deu tempo Eu vou salvar no meio da luta Foda-se O que é isso, cara? Cycle Drain funciona? E daí que ele abaixou minha inteligência Eu não tô usando mais Filho da puta, cara Acho que o certo é só usar as paradas aqui na hora certa mesmo Não, peraí Isso aqui não Peraí Isso aqui é bom Pronto, agora sim Ah, mano Ah, cara Degenerate É um babaca Você Ah, deu-me isso Se fudeu Se fudeu bonito agora Ranging Gale Ah, três Complicado, cara Esse negócio dele ficar indo pra um lado e pro outro É o que me quebra Eu não sei O que que eu posso fazer pra melhorar isso aqui Ah Acho que agora ele apanha Corri aqui Agora que eu tô com zero risk Eu vou bufar a era que eles vão arregaçar Deu-me isso Obrigado Ai, olha Obrigado Jogo Vai Com a força reduzida Morreu Não, ele vai usar blood sim de novo Ele vai usar Ele vai usar pecado de sangue de novo E eu não tenho como me bufar Tem como Magic Ward é 21 Será que eu tenho como? Olha Consigo Cacete Ele passou por cima na hora ali Quase que não vai Pronto, tô vivo Eu acho Deixa eu me topar aqui Porque eu acho que ele vai me matar Tenho quase certeza que ele vai me matar Ah, cara Ah, cadê? Mano A gente não mora não sei o que Cadê? Mano Engurre a gente Cadê? Restaurar HP Diminuir o risk Obrigado Vamos lá Pecado de sangue Nossa Não me mate Já era Morri Como que sobrevive? Assim, numa boa Numa boa Como que sobrevive a isso? Ele não tá numa boa, cara Eu ainda não entendi como que sobrevive a isso, cara Nisso Será que eu tenho que reduzir a inteligência dele? Será que é isso? Faz sentido É isso? Toma! Vai ser assim, ele vai usar o Blood, sim, vou ter que me curar, vou ter que encher o MP todo. Ah, faz sentido Limpa todo o Risk Já era, morri Eu acho que é o Risk que faz a gente apanhar, né? Vamos vir aqui Será? Deu misa Vamos lá Eu acho que é isso aqui que faz a gente apanhar Apoiei bem menos, cara Era o Risk que tava alto, né? Faz sentido que fosse o Risk alto mesmo Faz todo sentido isso Beleza Vamos lá Vai morrer Morreu? Não acredito Maluco Quer ver como é que vai faltar a luz? Esse cara tá vivo ainda? Ashley Rápido Está tudo colapsando Mas o agente Riot Não dá tempo Ah lá, os... os... os Orquesinho Vá, vá, agora E o que então? Estamos acabados Tá lá Precisamos dizer a eles o que aconteceu aqui Puja, Nissa Volte com vida, Tiger Com vida Agora a dança mais lenta começa, parceiro Essa é uma ótima tumba Essa é uma ótima tumba que vamos compartilhar Caramba, velho O Ashley e o Sidney Que isso? Nas costas dele Está sumindo tudo Todos os monstros O corpo do Gildestern Todo fodido Que os deuses estejam com você, Riot Não, Hardin Fique aqui Não vá Você fala Até que enfim O terror Que eu estou O terror Me desculpe Caramba, ele vai Finalmente o Hardin descansou Porra, mano O cara foi enganado Olha esse sol, galera Duke Barb Segunda residência do Duke Greylands Uma semana mais tarde E aí, jogo? Por que? Eu estou vivo Muito bem, Sidney Hã? Então está feito Você sofreu tanto Eu também Fiz a minha parte Vamos deixar o resto Com esse Ashley Ele é aquele Que você escolheu Eu sei O que precisa ser feito Eu não fui um bom pai Para você Perdoe-me, meu filho Caraca O Ashley O Ashley é o garotinho Não O Sidney é o garotinho Ah O Duke realmente amava O filho dele Senhor Vossa excelência Alguém Traga água Nosso senhor morreu Ih, cara Desmaiou o velho O velho matou o filho E morreu junto Tristeza Ah O Ashley O Ashley está vivo Quem anda A essa hora A essa hora da noite Na rua Quais são seus negócios Aqui Mostre Seus documentos Que? Tudo errado Calo Merlose A inquisidora VKP Milady Peço desculpas Não importa Você só está fazendo O seu trabalho Obrigado Milady Quê? Pera Eu Eu estou todo bugado Aqui, cara Se alguém nos comentários Souber A história Por favor Me explique Acabou Então a história Do vagante O vagante Começa Agora ele vai ficar Condenado a vagar Pra sempre Com o pecado Das pessoas Eu não entendi O que que aconteceu Cara A dor Fantasma Que porra é essa? Créditos São créditos Vamos avançar A porra toda Caralhos Velho Que jogo Foda Que arte Foda Que gameplay Foda Mas é pequeno Eu não entendi nada Adorei Cacete Bom Aparentemente O jogo envolve Viagem no tempo Não Aparentemente O menininho Ele é O Sidney Caramba Que jogo Bizarro Cara E a família Do Ashley E agora E não ficou Claro Aqueles outros Dois caras A mulher E o cara Do machado Eram amigos Do Ashley Puta merda Tá tudo pior Agora Acredito Que eles eram Risk breakers Também Não Meu amigo Ele tinha até Um cachorro Puta merda Eu nem lembrava Desse cachorro Caramba Doido Cacildes Fim Galera Mas é o fim De verdade Olha lá 80 Que a gente tirou No ranking O jogo Tem New Game Plus Mas eu provavelmente Não vou estar jogando Esse jogo Mais do que O necessário Pronto Game Clear Zeramos Bom galera Eu vou encerrar Por aqui Esse foi o final De Vagrant Story O jogo Tá dando uma travada Que eu acelerei Pra cacete Aqui Eu apanhei Pra caramba Jogando esse jogo Vejo vocês No próximo episódio De outra coisa Se vocês quiserem Mais jogos retrô Apenas comentem Aí que eu trago Beleza Tui